Gente, olha aí as águas que seguem a água prata, né? Gente, olha só aqui que maravilha! Nós estamos aqui por trás da represa Itaipu, da Binacional, né? Uma hidrelétrica pertencente aos dois países, que é o Brasil e Paraguai. Vamos passar aqui sobre o túnel, né? Embaixo do vertedouro, o que significa isso? Olha só, gente, que passeio extraordinário, né? Itaipu Binacional, Brasil e Paraguai. Gente, um passeio extraordinário, conheci. Olha só as quedas d'água aqui desses paredões que foram cortados, olha só a caixinha. Olha só. Esse visto é maravilhoso aqui, é Itaipu Binacional. Vamos conhecer o Brasil. Debajo do vertedinho, por exemplo.